Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bom? Meu nome é Felipe, este é o canal Trade Valor e hoje nós iniciamos mais um barco de position aqui no canal, tá? Pra quem é novo e tá chegando agora no canal, este vídeo aqui de position é o vídeo que eu faço semanalmente, tá? Todo sábado ou domingo sai aqui no canal este vídeo, onde a gente aborda aí, né, as análises em um prazo maior, em gráficos semanais. Se você não sabe o que é position, eu recomendo que você veja um dos últimos vídeos que eu postei aqui no canal, tá? Acho que o título dele tá como Saiba qual o melhor prazo para se operar, alguma coisa assim, tá? Você entra lá e daí lá eu exemplifico o que é um position trade, o que é um swing trade, o que é um day trade, eu explico aí as diferenças entre os prazos operacionais e dou aí a minha opinião sobre qual que, na minha opinião, né, é o melhor prazo aí pra gente se operar, tá? Pra gente operar na bolsa. É com base nesta seleção aqui de ativos que é feita a análise, tá? Se você também não sabe e gostaria de saber, eu acho importante você saber como foi feita essa seleção aqui, quais foram os critérios utilizados, recomendo que você veja o primeiro vídeo aqui no canal, tá? Seleção de ativos, né, como uma seleção de ativos mais position trade, é um dos primeiros vídeos de position que eu fiz aqui no canal, então você acessa lá, no comecinho do vídeo eu explico pra vocês quais foram os critérios utilizados pra montar essa seleção aqui que vocês estão vendo, tá? Para fins didáticos, né, foi separado aqui por setor, até pra ficar mais fácil, né, da gente se locomover aqui dentro da planilha, né, então a gente tem diversos setores aqui, tá? E o último recado que eu queria dar pra vocês, já que a gente vai fazer diversas análises, só deixando então o disclaimerzinho, tá? Exoneração de responsabilidade, só deixando bem claro aqui que não é minha responsabilidade, tá? As decisões aí que você vai tomar em relação a compra ou venda de valores imobiliários, tá? Isso aqui não é uma recomendação de compra ou venda, tá? Esse vídeo tem caráter educacional, é pra exemplificar pra vocês como funcionam, né, os modelos operacionais que a gente vem seguindo, chamados setups, tá? Como que eles funcionam em um mercado autista em um prazo semanal, beleza, pessoal? Então vamos começar com o clássico Ibovespa, tá? Já deixei certinho aqui pra gente. Então só lembrando aqui, ó, tema da esquerda gráfico semanal, tema da direita gráfico diário, tá? Muitas as entradas, né, a gente faz aqui no gráfico semanal, quando já passou do ponto a gente pode tentar uma entrada no gráfico diário, tá? Eu vou explicar um pouquinho mais adiante aí pra quem é novo como é que funciona isso aí, tá bom, pessoal? Ah, só deixando bem claro também outra coisa, tem uma regra de coloração aqui, tá? Que eu adicionei de inside bar, então eu sei que quando tiver uma inside bar vai aparecer um candle amarelinho, só pra vocês entenderem aqui, tá? Inside bar é o candle que já vem do nome, né, é o candle que fica dentro do candle anterior, ele não tem nenhuma máxima ou mínima renovada, tá? Ele fica dentro em relação ao candle anterior. Bom, pessoal, vamos conversar então um pouquinho sobre o nosso índice, tá? Nosso índice rompeu o topo histórico, tá? Isso já havia sido dito, né, duas semanas atrás, e com este rompimento do topo histórico, a expectativa para o nosso índice Bovespa é que as altas, né, continuem, que o índice venha alcançar aí altas cada vez maiores, né, topos cada vez maiores. A gente não tá num processo de formação de topo, tá? Pelo menos ao meu ver, não é isso que tá acontecendo. Essa semana a gente tem um volume bacana entrando na nossa bolsa, tem muito ativo legal. Ó, pessoal, vou ser bem sincero com vocês. Fazia tempo que eu não via uma semana tão ativa assim na nossa bolsa. Ela começou meio fraca e ao longo da semana aí, diversos ativos foram ativando setups, foram andando, andando com volume mais importante, fechando na máxima, tá? Eu vou mostrar pra vocês aí quais são os ativos que mais estão interessantes, ao meu ver. Mas a gente tem aí sim uma semana bem boa, tá, pro nosso índice Bovespa. No gráfico diário a gente vê que ele tá numa congestãozinha aqui, tá? Eu rompei esse topo, tá? Mas a gente também vê que a 21, né, tá bem esticada, ele não perdeu a 9. A 21 tá bem esticada em relação ao preço, né? Tava, pelo menos, agora já tá chegando mais perto do preço. Se a gente olhar aqui, ó, o índice negociava em 107 mil, 108 mil e a média de 21 períodos tava lá em 105 mil, tá, pontos. Pra quem não tá entendendo ainda, pra quem não tá seguindo aí, a gente sempre trabalha com médias aqui no canal, tá? É o nosso sistema operacional aí. A gente sempre tenta buscar compras ou vendas, tá, perto ou longe da média, tá? Mas agora que a média está mais perto, tá, e o índice já mostrou força aqui diante dessa consolidação com este volume aqui, tá? E não perdeu a 9, a 9 virou pra cima. Ao que tudo indica, nessa semana a gente vai ter mais altas, tá, vai conseguir romper aqui essa máxima. Ele renovou, né, máxima histórica, sexta-feira. Então, ao meu ver, ao que tudo indica, a gente vai ter mais máximas. E não se esqueça, a gente tem um alvo, tá, no nosso índice, que seria todo esse movimento alternado pra cima, tá, em 112 mil pontos. Esse seria o alvo aí principal pro nosso índice, pra essa movimentação de alta, essa movimentação de expansão aí, que vem desde o final de agosto, né, que agora se confirmou em outubro, tá? A gente inicia também um novo mês aí, né, no nosso índice. Vamos ver como é que vai ser. A gente vê o mensal do Ibovespa também tranquilo, média de 9 períodos perto. A de 21 tá um pouquinho esticada, mas isso é normal no mensal, a de 21 não precisa estar muito perto, tá? Aí, como é que a gente avalia tendências, tá, pessoal? Só deixando bem claro aqui pra vocês. A gente procura sempre olhar o gráfico semanal e mensal, tá? O mensal, a média de 9 tem que estar ascendente, né, guiando o preço. E o semanal, a de 21 tem que ser testada várias vezes, tá? Só numa super tendência, né, as power ends, que são chamadas, que a 21 normalmente não é testada no semanal, tá? E a 9 fica esticada no mensal. Vou mostrar depois alguns papéis pra vocês, Magazine Luiza, Trisul. Mas no mensal, tá, é... A gente teria espaço pro nosso índice caso ele venha corrigir até os 94 mil pontos, tá? Mas não creio que isso vai acontecer agora, tá? Ainda tem espaço pra subir, muito espaço pra subir. Um dia eu vou fazer um vídeo comentando um pouquinho quais são as expectativas aí pro nosso índice Bovespa, até comentando um pouquinho os ciclos aí, mas isso não convém agora, tá? Vamos começar, então, a olhar nossos ativos, começando aqui pelo setor elétrico, tá? Energia elétrica. A lupar, tá, pessoal? A lupar, a gente já vinha conversando aqui, a lupar é um papel que tá fraco, tá, dentro do setor. Precisava de uma reação como essa, tá? Uma barra de elefante que ainda não veio, não houve reação que a gente esperava que houvesse, tá? A gente vê, assim, uma negação, né, o preço sendo negado nessa região aqui. Abaixo dos R$24,50, né? Abaixo dos R$24,00, até o pessoal começa a negar esse preço. A gente vê aqui, o papel já se movimentando em uma, duas, três, quatro, cinco, seis semanas de forma lateral. Por enquanto, eu não veria, tá, uma entrada em a lupar. Eu esperaria, como eu disse já diversas vezes aqui, nas análises que a gente faz, um candle de força, tá? Uma barra de ignição, uma barra elefante, tá? Como assim é chamada. Pra gente poder ter essa média de nove que agora já tá apontada pra baixo, né? Tá tendo valores aqui cada vez menores, né? Sendo construídos. Agora apontada pra cima pra dar a gente tentar uma entrada, tá? Por enquanto, eu não vejo nada a se fazer em algo par, tá? E no diário, a gente tem até uma movimentação descendente aqui, não tá bacana, tá? Por enquanto, eu não faria nada. Existem papéis melhores até dentro do setor, tá? CESP, pessoal. CESP é um papel que até que andou, né? A gente veio com o primeiro topo histórico nessa semana, mais uma vez. Ele teve um pouquinho de reação aqui na força vendedora, né? Do pessoal que tá vendendo o papel. Nada a ser feito também. A entrada já foi. No diário também não tá muito bacana. Como eu disse, existem papéis melhores dentro do próprio setor, tá? Que eu vou mostrar pra vocês. Como é o caso, por exemplo, de Coppel, tá? E Coppel foi alertado aqui já diversas vezes, tá? Eu falei pra vocês. Coppel tinha tudo pra andar com o rompimento desta consumidação em topo, tá? Falando nisso, consumidação em topo, tá? É um padrão fácil de operar, cuja rentabilidade é grande, tá? O índice de acerto também é alto. Tem vídeo aqui no canal. Se você não sabe o que é isso, como é que funciona, como é que eu opero isso aí. Entra no canal. Tem lá a consumidação em topo. O melhor setup para operar. O melhor setup da análise técnica. Alguma coisa assim. Entra lá no canal. Então você vai gostar do vídeo. Tem que ter um pouquinho de paciência. O vídeo tem 30 minutos. Mas você vai gostar do vídeo. A questão é que Coppel deu entrada essa semana. A gente já havia comentado. O rompimento de 54,50 daria uma entrada. E quem entrou aí carregando lucro de aproximadamente 4%, tá? Então sim, tá interessantíssimo Coppel. No diário, a gente poderia esperar um pullback. É um papel forte. Um papel que anda de forma violenta, né? Vocês podem observar aqui, ó. Movimentação de 31% sem corrigir. Normalmente ele não corrige até a média de 21%. Anda com a 9%. Mas no diário também a gente não tem uma entrada muito esticada em relação a 9 a 21%. Tem que esperar. Um pullback aqui para essa região rompida seria bacana. E daria uma oportunidade de entrada ao meu ver. No semanal, o trade já foi. Então Coppel, ao meu ver, é um papel interessante para quem quiser. No semanal já foi, mas no diário teria uma entrada com um pullback. Um retorno aí, tá? Um retorno para essa resistência rompida. Em 54,50, 55 reais. Transmissão paulista era outro papel que a gente havia conversado. Estava muito parecido com algo par, tá? Já está caindo aí faz um tempo. Está precisando de uma reação, tá? Então, de novo eu ressalto. Eu não vejo compra nesse papel enquanto a gente não tiver uma reação da força compradora que demonstra aqui que os compradores voltaram a atuar sobre o preço, tá? E isso seria sinalizado de forma, né? Bem óbvia. Uma barra elefante, uma barra de ignição, tá? Com bom volume, uma boa amplitude, tá? Coisa que não teve ainda. Então a gente espera, a gente não faz nada. Eneve, pessoal. Papel que eu estou comprando. Empresa que eu acredito muito, tá? E novamente eu vou mostrar para vocês. Deixa eu entrar aqui. Fundamentos. Olha lá. Eneve, opa, Eneve 3. Olha que bacana os fundamentos dessa empresa, tá? A gente vê a dívida líquida em relação ao período aqui onde a empresa sofreu mais caindo, sendo reduzida. O patrimônio em compensação só aumentando, tá? Só que a parte mais interessante são os demonstrativos aqui da empresa, tá? A gente vê a receita crescendo de forma exponencial. Essa empresa passou por uma reestruturação, tá, pessoal? Ó, começando a dar lucros aqui cada vez maiores, tá? Então tá interessantíssima aqui essa empresa. É um caso de turnaround, né? Que o mercado reconhece aí, que o pessoal chama. Onde a empresa tinha uma gestão péssima, né? E passa, então, a trocar de gestão, trocar de gestora aí, de controlador. E agora a gente tem aí cada vez... Um movimento cada vez mais ascendente, né? O preço acaba refletindo isso. Tendência de alta, né, pessoal? Linda a tendência de alta, inclusive. No semanal já foi entrada, tá? Não tem entrada no semanal. No diário em compensação, a gente vê que o papel começa a corrigir, tá? No diário seria interessante comprar esse papel perto das médias, tá? Mas o mais interessante é comprar ele no semanal. Olha que tendência linda de alta. Tendências como essa, você não se desfaz do papel, tá? O que você pode fazer é usar aquela velha tática, né? De reduzir parte da sua posição quando o alvo do trade é atingido. Então a gente tem, por exemplo, aqui um trade onde a gente tem toda essa movimentação aqui pra cima Quando romper o topo projetada pra lá, então 33,98, coisa que ainda não... Acho que não foi atingido, né? Ainda não. Não foi atingido ainda, tá? Mas vamos supor que você comprasse aqui no rompimento de 27,06, tá? Você tem 50 mil pra comprar. Comprou no 27,06, então você comprou 1.800 papéis, você depositou aí, tá? 48.726 reais nessa operação, esse foi teu caixa aí, né? Que você desembolsou pra poder entrar, armar a tua posição. E daí quando o alvo é usado imediatamente, né? 33,98. Você tem aí um lucro de 12 mil reais e este lucro, ao invés de você vender este lucro, você deixa ele na forma de ações. Ou seja, você deixa ele à mercê dessa tendência de ter aí 300 ações, né? Pra deixar à mercê dessa tendência de alta que não tem prazo pra terminar, tá? O papel pode continuar subindo aí meses e meses ou até anos e anos, tá? A gente tem um fundo em U aí com muito espaço, muito valor pra destravar no papel, graficamente falando. Então o Eneve é um papel que eu gosto muito, tá? Por enquanto não tem entrada, só no diário, se vocês forem procurar. Equatorial, pessoal, outro papel, se a gente olhar aí uma baita de uma empresa, né? Olha lá. Olha a tendência de alta em que Equatorial se encontra. Se a gente olhar os fundamentos de Equatorial... A gente vê aqui só números bons. Olha o patrimônio da empresa. Olha a receita da empresa. Lucro líquido. Então a gente só vê números bons em Equatorial, tá? Neste caso, nessa tendência de alta linda, a gente segue a tendência, né? Neste caso aqui, no curto prazo, a gente se encontra em uma consolidação em topo, tá? E ao meu ver, o rompimento de 103 com 93 daria uma entrada, tá? Mas, por enquanto, não existe entrada neste papel. Nem no diário, tá? É uma consolidação em topo aí que tá se formando. Neo E3, Neo Energia. Outro papel aí que tem uma consolidação em topo. Parece que agora vai andar, né? A gente teve esse sinal aqui que eu até marquei. Foi um sinal falso, né? A máxima não foi rompida. Nas seguintes, o papel chegou até a cair. E essa semana a gente tem uma nova sinalização aqui de que o papel vai andar, tá? Dá pra você tentar comprar a máxima rompida, 21 com 30, e colocar o stop aqui na mínima, tá? Em 20 com 41, tá? Essa é uma puta de uma empresa também. Eu gosto muito de Neo Energia. Graficamente também tem valor pra destravar, tá, pessoal? A gente não tem muito dado gráfico, né? Mas pelo histórico da empresa, a gente vê que o lucro líquido aí é crescente. Deixa eu pegar aqui, ó. Não sei se o Fundamentos vai ter ele. É uma energia. Acho que é um papel novo, não sei se ele... Olha aí, ó. Só pra vocês terem uma ideia, ó. Outra empresaça, tá? Ó, patrimônio líquido dela. Ó, receita. Ó o lucro líquido, cadê? Ó o lucro líquido. Só aumentando aí dos tempos pra cá. Então, assim, pessoal. Ao meu ver, esse papel tem muito valor pra destravar, tá? Se você quer uma confirmação de movimento de alta, eu esperaria o rompimento deste topo aqui, ó. Em 21 com 98, tá? Então, Neo Energia tem sim uma entradinha armada aí. Ô, ômega, pessoal. Ô, ômega foi adertado aqui. Olha o que que essa semana o papel fez. Atenção. Olha lá que coisa linda. Com volume. Olha a barra elefante. Isso aqui que é uma barra elefante, tá? Isso aqui é uma barra elefante, tá? Olha a amplitude, 12%. Tá? Praticamente engolfou todo esse movimento de queda. O volume é grande, acima da média. Tá vendo? A média é 61. Aqui o volume foi de 88. Então, assim, pessoal. Este trade tem tudo pra dar certo. Olha a tendência. Tendência de alta. Tendência forte de alta. A gente já vinha aqui de uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete semanas de queda. E no final, aqui, lateralização. Então, eu estou comprado nesse papel, tá? Eu peguei ele no diário aqui neste dia. Eu estopo aqui um centavo abaixo dessa mínima. Não fui estopado. E agora eu estou colhendo os frutos aí, tá? Mas sim, ômega, interessantíssimo. E daí, neste caso, a gente tem aqui uma amplitude, um alvo, né? Nessa amplitude aqui projetada, alternada aqui, ó, pra cima. Então, a gente teria um alvo em 47,86, né? 47,86. É o quê? 30% pra cima. E desde o começo, 50%. É isso aí. Papel tem tudo pra alcançar o alvo, tá? Bom, ômega, então, por enquanto não tem entrada. Deixa eu ver no diário. É, no diário ela está bem esticada, tá? Pode ser que essa semana ela venha aí, ó. O ideal seria aqui, um, né? Dois. Dois. Três semanas aqui, três dias de queda, né? Pra esta média aqui vir mais pra cima. Vim pra cá, tem a gente comprar perto da média, tá? No diário, existe sim a possibilidade de entrada. Vou deixar marcado aqui. Então, bastante empresas de energia elétrica, aí no setor de energia elétrica, dando compra, tá, pessoal? B3, S3, setor financeiro agora. Ó lá. Essa é outra que também foi alertada aqui, semana passada, ativou, né? Rompimento de consumidação em topo. E desde então, vem andando. Essa semana andou mais um em 63%. Tá? Nada a fazer. No diário, tinha uma entrada aqui, né? Dá pra ter comprado superação de máxima perto da média de nove períodos, tá? Papel extremamente forte. Ele tem um histórico de subir também, de forma bem violenta, né? Movimentos aqui, 20% sem corrigir. 18%, é isso aí, tá? E dessa vez também, ó. 14% sem corrigir. Então, ao meu ver, esse papel também tem tudo pra subir. Cielo, pessoal, anulou totalmente aquela movimentação que a gente tava aguardando, tá? Olha essa semana que feio o movimento de Cielo, tá? Confirmou aqui um pivô de baixa, né? Com a pena desta mínima. E agora Cielo tem tudo pra continuar aqui, retomar, né? A movimentação baixista dela, a tendência de baixa. Se a gente olhar os fundamentos do papel, a gente vê que Cielo tá sofrendo aí, tá? Cielo vem sofrendo aí, quer ver uma coisa? Ó, o patrimônio dela sendo reduzido dos tempos pra cá. Os demonstrativos nada positivos também. Ó, o lucro líquido da empresa despencando, tá? Esse tipo de empresa que eu não quero ter na minha carteira. Tá, pessoal? Bem ruim aí, Cielo. Bid 4, pessoal. Banco Inter. Esse aqui já me deu muita alegria. Até agora nada. Mesmo padrão aí de transmissão paulista. É o par. A gente espera uma movimentação mais violenta, tá? Algo que confirme aqui um pivô de alta, talvez, aqui no diário, né? Rompimento desta máxima aqui, que essa semana, em 18,60, né? 18,58. Uma barra elefante aqui que vire essa média de nove períodos, que agora se encontra aí apontada pra baixo, caindo, com valores cada vez menores, né? Sendo construídos. Ao meu ver, nada pra fazer nesse papel. Bepac 11. Bepac 11 continua na sua movimentação autista. Pivô de alta no semanal. Quem pegou essa semana aqui, semana passada, se deu muito bem, né? No diário, parece que ele já corrigiu tudo que ele tinha pra corrigir aqui. Ainda se encontra um pouco longe da média de 21 períodos. Isso me preocupa um pouco. Mas é um papel que, se a gente olhar, ele tem um histórico, sim, de fazer movimentações bem violentas também, sem correção, tá? Então, não é incomum. Tendência de alta, né, pessoal? Aqui é compra. E no semanal não tem nada armado. No diário também não, já foi. Esperar. Esperar o papel dar uma chance pra gente, tá? Bepam. Bepam, ó. Eu esperaria Bepam pra entrar em Bepam. Eu já falei, acho que isso aqui no vídeo de position. Não sei se semana passada ou semana retrasada. Eu esperaria uma movimentação aqui de pivô de alta, tá? No diário. Tá? Então eu esperaria um rompimento de 9,55. Tá? Pra poder tomar posição neste papel. Olha que tendência brusca de alta. Demorou um tempo aí, né, pro papel estabilizar. Eu esperaria aí, tá? Uma confirmação desse movimento autista. IRB, pessoal. IRB. Uma baita de uma empresa. Olha lá. Isso aqui é uma tendência de alta, pessoal. Quando a gente olha um negócio desse. Quando a gente olha uma tendência dessas. Você tem dúvida qual que é a direção que esse papel tá seguindo? Pra cima. Tá? Qualquer um consegue ver isso. Então a gente opera o quê? Pra cima também. A gente opera a favor da tendência. Tá? E neste caso, a gente tenta encontrar aqui um ponto de compra. Tá? Perto da onde? Na média de 9 ou de 21 no semanal. Tá? Coisa que já vem acontecendo em diversas vezes. Inclusive, essa semana. A gente tem aqui, ó. Duas semanas de queda. Tá? O que a gente faz? Marca máxima deste candle. Rompeu? Dá pra tentar uma compra no papel. Tá? No diário, deixa eu ver como é que ele tá aqui. Interessante também. Tá vendo? Aperta 21. Interessante. E este é o papel o quê? Pra tu segurar também. Tá? Eu tenho posição neste papel. Desde, deste, deste pivô aqui. Cadê, ó? Eu entrei quando ela não tinha desdobrado ainda. Acho que foi aqui, ó. Ai, meu Deus. Aqui, ó. Aqui. Aqui. Isso é o que eu tinha comprado um pouquinho no diário quando ele caiu. Mas a maior tomada de posição foi aqui, ó. Então, eu já tô segurando o lucro aí de 9% numa empresa que paga dividendos, tá? Que se encontra em uma tendência de alta incrível, tá? Tem fundamentos. Então, este trade tem tudo pra dar certo. E ir nas empresas favoritas aí na bolsa, ó. Entrada armada. Sula. Sula América. Outra baita de uma empresa, tá? Olha os fundamentos de Sula. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha isso. Olha a dívida da empresa, só caindo, dívida líquida. Patrimônio, só crescendo. Os demonstrativos, um mais bonito que o outro. Olha a receita líquida da empresa. Olha o resultado financeiro aqui, ó. O lucro líquido, cada vez maior. Isso que a gente busca. O lucro líquido em curva ascendente, cada vez maior, tá? Vamos olhar graficamente, Sula. Olha lá, Sula tem, ó. Tem uma entradinha aqui em Sula, tá? Duas semanas de queda, o que a gente faz? Marca máxima, superou, compra. Ah, já tinha uma entrada ativada aqui, né? Já vinha em duas semanas de queda. Superou, compra, tá? E stop é onde? Na mínima. Olha a tendência de alta do papel. Olha que coisa linda. Quem comprou esse papel 10 anos atrás, tá carregando lucro de 2.000%. 2.000%. Multiplicou o capital em 20 vezes. Bom, não preciso nem falar que essa empresa é fantástica. Porto Seguro, outra baita de uma empresa, né? Com fundamentos. Olha a consumidação em topo gigantesca que essa empresa, que esse papel, né? Se encontra. Quando a gente fala em gráfico, a gente tem que falar papel. Mas nunca a gente pode esquecer que isso aqui é uma empresa, né? Bom, acho que todo vídeo eu já falo pra vocês que a entrada tá com rompimento aqui em cima, né? Coisa que não aconteceu ainda. Não tem entrada nesse papel, pelo menos por enquanto. Tá? Só que esse trade aqui é imperdível. Esse rompimento. Tá? WIS! WIS nada também. Só que, ó. Muita atenção. É outro papel que também tá negando essa zona aqui, ó. Tá? Tá negando essa zona aqui de 10 reais. Tá? Já vem negando já faz uma, duas, três, quatro, cinco, seis semanas. Tá? Mesmo caso de algo par, transmissão paulista, bid. Tá? Qualquer movimentação mais explosiva aqui, ó. Como aqui ômega fez, ó. Qualquer movimentação como essa aqui, ó. Tá? Qualquer candle como esse nesses papéis. Sinalizaria uma entrada. Tá? E com WIS não é diferente. A gente tem que ficar atento à movimentação mais explosiva aí, tá? De conotação autista. Então. Bom. Log, pessoal. Log. Essa semana. Log foi linda. Ore que volume maço, log. Média em 26 milhões, teve 53, o dobro. Ore amplitude, 12%. Amplitude grande, volume acima da média. O que é isso aqui? Candle de ativação. Rompimento de consolidação em topo. Porque rompeu aqui os 20,99, 26 reais. E a sorte de vocês, né, de muitos amigos aí, é que o papel não chegou a andar bastante ainda. Ou seja, ainda dá pra entrar nele. No diário tá um pouquinho esticado, né? No diário seria interessante que ele ficasse lateral aqui mais um tempo pra essa média aqui. Pelo menos a média de 9, encostar no preço pra ele explodir de vez. Mas tá interessantíssimo esse papel. Tá? Interessantíssimo. Acho que veio o resultado. Eu não sei o que aconteceu. Eu não acompanho aí as notícias. Tá? Papel interessantíssimo. Marfrig. Setor de frigoríficos, carnes e derivativos. Ó, Marfrig. Corrigindo o semal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas. Já que Marfrig tá fazendo aí mínimas cada vez maiores. Né? Tem uma entrada aonde, Marfrig? Viz que a gente já se encontra em duas semanas de queda. As médias perto do preço. Rompimento desta máxima. A gente tem uma entrada. Rompimento de 11,46. Daria uma entrada no papel. Com stop na mínima 10,63. Tá? Seria interessante se ele caísse aqui mais uma ou duas semanas. Pra ficar mais perto da média de 21. Tá? Até porque tem uma resistência aqui importante. Quer ver uma coisa? Olha lá. Mas vamos ver, né? Papel tá muito forte. Acho que veio um balanço muito bacana aí. Não sei se sei o balanço dela ainda. Viu no Twitter o pessoal falando do ativo. BR Foods. BR Foods também, ó. Papel tá em uma zona de inflexão. Já testou aqui. E não veio... Até tentaram, né? Jogar o papel pra cima aqui, ó. Só que esse candle anulou totalmente aqui o movimento. Eu não gosto muito de papel assim, né? Que faz isso. Que tenta andar. Já tentou andar aqui uma vez, ó. Um rompimento falso. Daí caiu. Tentou andar de novo. Isso mostra pra gente o quê? Que os vendedores estão no comando aqui. Tá? Então eu, por enquanto, não faria nada. Vou ser bem sincero com vocês. JBS. Olá, JBS. JBS também, né? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete semanas aí. Em queda, né? O setor inteiro tá se movimentando da mesma forma. O que eu esperaria em JBS? Alguma movimentação de quando eu tô mais autista aqui? Uma barra de ignição, talvez? Por enquanto, nada a fazer, tá? Existe a possibilidade de comprar esta máxima aqui, porém eu não gosto muito deste trade. Que este candle aqui tem uma amplitude muito pequena. Mas dá pra fazer, tá? Dá pra fazer aqui, ó. Comprar 29 com 26. E colocar o stop em 27 com 90. Tá? Bife. Minerva, né? Outro papel aí. Que também se encontra. Uma espécie de consolidação em topo. Já estamos em duas semanas de queda? Já. Então a gente marca a máxima. Superou, compra. O stop fica um pouco caro, tá? Não é um trade que eu gosto muito. Mas quem quiser, tá armado aí. Nato 3. Natura. Meu pai ganhou muito dinheiro com essa ação aí. Nos últimos anos. Olha só. Natura tá mais interessante. Então a gente tem uma movimentação aqui. Tá? Um sinal, né? Que o preço dá pra gente. O que é isso aqui? Perto de uma média móvel de 21 períodos. Que é um ponto que a gente sabe que é um ponto de inflexão. O papel testou aqui. Uma, duas, três semanas de lado. Quando tentaram jogar o papel pra baixo. Uma movimentação maior de queda. O que aconteceu? Os compradores entraram comprando. Né? E levaram o preço pra cima. Fechou quase que... Quase que no preço de abertura aqui, né? Ó. Queda de 0,47. Pena que a gente não... Pena que ele não fechou na máxima. Senão a gente ia ter um preço de fechamento de reversão. Tá? Mas ao meu ver, a superação de 32 com 13 daria sim uma compra com o stop aqui embaixo. 30 com 0,4. Tá? Esse papel tem tudo pra seguir aqui se movimentando de forma autista, né? Visto que a tendência aí é de alta. Então, Natura, tá muito interessante. Vamos pro setor que é o setor que tá mais forte, né? Dentro da nossa bolsa. Que é o setor de consumo cíclico. A começar com lojas Marisa. Amar 3. Olha lá. Amar 3 fez o pullback que eu queria. Voltou pra zona rompida aqui, né? Consolidação de 5 anos, pessoal. 5 anos o papel ficou consolidando aqui. Finalmente rompeu com o volume histórico. Isso aqui foi uma compra. No semanal tava esticado. A gente já vinha de... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas de alta. Então é normal aí o preço pelo menos corrigir até a média de 9 períodos, tá? Ele poderia corrigir até de 21. Mas visto que tem um suporte muito importante, né? Que é essa resistência que agora foi rompida. Agora virou suporte. Eu acho difícil ele perder a 9, tá? De qualquer forma, no semanal teria uma entrada no rompimento de... Ó, 2 semanas de queda. Teria uma entrada no rompimento de 11,19. Então 11,20 teria uma entrada. Tá? E o stop aqui na mínima, né? Em 10,60. 10,59. Não, opa. 10,38 aqui, desculpa. 10,37 ficaria o stop. No diário, acho que já foi a entrada aqui, né? Interessante esse papel. HGTX, saiu um resultado aí maravilhoso. Essa empresa, que é uma puta empresa. Ó, barrão, elefante aqui, tá? Volume ascendente. Acima da média, papel que tem bastante liquidez. Então a gente vê aí uma movimentação de conotação altíssima, hein? Mas eu só entraria nesse papel com rompimento de 35,64. Ao meu ver, é muito tempo aí que o papel tá se movimentando de forma lateral, tá? É muito tempo. Tem até vídeo aqui, não é só sobre HGTX. Quer ver como a empresa também tem fundamentos excelentes? Ativo, dívida, ó, patrimônio líquido. Duas coisas que tem que sempre olhar. Patrimônio líquido e lucro líquido. Isso aqui é os dois ascendente, tá? De preferência com a dívida caindo, ou estável. Ó o lucro líquido. Essa empresa tem um lucro líquido fantástico, né? Ela chegou a sofrer um pouquinho com a crise aqui, mas se segurou. Se segurou bem. Continua apresentando resultados bacanas aí. Alpa 4. Olha essa super tendência de Alpa 4. O papel agora rompe também uma máxima, dando entrada aqui. A gente vem de duas semanas de queda. Tinha uma entrada armada aqui, né, pessoal? Que foi comentada, inclusive. Rompeu. Olha o volume acima da média também. Show de bola. Show de bola. Bitou. Olha lá, Bitou. Bitou tá interessante, ó. Veio testar o topo rompido. Veio testar essa zona rompida. No semanal a gente comentou que vinha um pouco esticado também. Seis semanas de alta consecutivas. As médias estavam meio afastadas. Quer ver aqui, ó. Olha lá. Finalmente ele corrige, né? Dá pra corrigir mais ainda, mas também a mesma coisa que a Mara. Acho difícil por causa daquele topo ali de relevância que foi rompido. E agora vira suporte, né? Marca máxima. Superou compra. Já viemos aqui de duas semanas de queda. Centauro. O papel que tá me dando muita alegria. Olha lá que show. Uma, duas, três, quatro, cinco semanas de alta. Carregando lucro é de 37% nessas cinco semanas. Super tendência. A média móvel de nove. Conduzindo aí o preço. Agora não tem jeito. Tem que esperar corrigir, tá? Ela anunciou a parceria com a B2W, né? Com a Bitou. Eu veria aí duas semanas de queda. Pra essa média ficar mais próxima do que ano de a gente comprar a superação. Por enquanto, nada, tá, pessoal? Por enquanto, nada. Não vão me comprar esse papel aí todo esticado. LK. Setor até que reagiu um pouquinho, tá? As locadoras aí que a gente vinha comentando que ele tava fraco. O papel mais forte do setor, ao meu ver, é a Boca Mary. Assim, tá? Até reagiu. Tentando fazer um ponto de alta aqui no Manaus. Superação de 17,96. Ao meu ver, daria uma compra. Tá? Quem não comprou aí, né? Tem uma compra aqui. Desenfero comenta aqui. No diário, ó. Tentando fazer um pivô de alta, né? Deixar armado aqui. E agora, expondo uma pergunta. Olhando pra uma tendência dessas. Tá? Uma empresa que a gente olha e vê que tem fundamento, tá? Tem um PL que não tá dos mais altos, tá? Se a gente olhar, por exemplo, localiza, a gente vê que o PL dela é muito maior. Movidas. Movidas também tem um PL bacana. Olhando pra isso, tá? Pra esses dois fatores, tá? Olha o balanço da empresa. Olha o patrimônio líquido, beleza? Demonstrativo. Quer ver, ó? Cadê? O lucro líquido. Olha o lucro líquido dessa empresa. Subindo de forma exponencial, né? Crescendo de forma exponencial. Então, eu pergunto pra você. Vale a pena vender uma empresa dessas? Uma tendência de alta. Fundamentos excelentes. Tem valor pra destravar. Se a gente falar dos números. Não tem por que vender. Tá? Quem tá dentro aí dessa tendência, não tem por que vender. Tá? Então, a ADCAN tem uma entrada aqui, não entrou ainda. Aquele pivô de alta. Rente. Rente. Quem não entrou no papel, tá? Nessa operação dessa máxima aqui. Tem uma outra entrada. Mesma coisa que vocaliza, tá? Esses papéis que estavam um pouco mais fracos, tá? Eu, eu... Ao meu ver. Eu achei que a gente precisa de um pouco mais de segurança, tá? Pra entrar nesses papéis. Então, eu esperaria esse pivô de alta acontecer. Tá? Quem não entrou ainda, né? Quem já entrou, fica meio que alerta aí. Rente movidas. Elas tem até uma movimentação um pouco mais descendente aqui, ó. Parece que tem uma bandeira aqui, ó. Ó, movidas. Movidas também, tá vendo? Só que movidas é mais daquele estilo lá. Da... Da lupar, da transmissão paulista, bid, tá? Eu quero um candle... Uma barra elefante. Candle de ignição aqui. Tá? Movimentação mais triangular aqui, né? Ó. Isso aqui é interessante. Vamos ver, né? Se o setor anda. Construtoras. Essa semana a gente teve movimentações bacanas das construtoras, tá? Vamos lá. Tenda. E eu fiz um vídeo de tenda aqui, hein, pessoal. Só de tenda. Procura aí. Cinco ativos pra comprar em outubro. Tenda. Eu comentei de tenda. Tenda. Olha que tendência linda de alta. Tem fundamento essa empresa, tá? E até uma LTA aqui guiando, né? Que eu tinha comentado aqui. Tava muito próxima do preço. O preço tinha que reagir. Já vinha aqui de uma, duas, três, quatro, cinco movimentações aqui de lateralização. Esse candle aqui foi um trap de compra, né? Onde ele perde a consolidação. Não aceita essa perda, tá? Os compradores não aceitaram a perda desse suporte aqui. E levantaram, né, o preço. Chegaram a tentar de novo derrubar o papel. Não conseguiram. E agora o papel tá começando a subir, né? Já era. Esse papel aqui tem um alvo imenso. Olha como ele sobe de forma brusca. E as construtoras tem tudo aí, né? É a compra do momento. Tem tudo pra se beneficiar aí dessa taxa de juros cada vez menor, tá? Eu vou fazer um vídeo só das construtoras depois pra vocês. Ao meu ver, 35 com 79. Dá 36 reais. É o alvo aí de tenda. É o quê? 40% pra cima. Show. E no diário, né? Até que não tá esticado, não. O volume foi bacana essa semana. Cirela. Também, ó. Cirela. Quem não tava no papel e acompanha nossos vídeos aí, sabe o que fazer, né? Soube o que fazer, espero eu. Comprou perto da média aqui, ó. Não comprou superação desse inside bar. Comprou aqui, né? Superação desse piano de amplitude mínima. Com o volume quase que desaparecendo. Tá vendo aqui no meio, né? Isso aqui é uma barra ignorada. Rompeu. Entrou. Carregou aí 8% só essa semana. Então, tenda, tem entrada. Cirela já foi. Direcional. Deixa eu ver se direcional anda, cara. Nada ainda, cara. Mas tem tudo pra andar. Ó, pessoal. Direcional. Mercado dando uma chance pra vocês. É a última chamada aí pra esse trem. Tá? Última chamada aí. Roupimento de 13 reais aí, ó. 13,09, né? 13,09. Então, 13,10 tem entrada. Tá? Eu quero entrar nessa aí. E o alvo. É lá em 16,70. Show, hein? É outro aí. Outra movimentação de mais de 30% aí que o papel tem pra fazer. Muita atenção pra direcional. Trisul me dando muita alegria. Olha que show de bola, Trisul. Show de bola, né? Já vem aí também de 4 semanas de alta, tá? Olha a tendência. É bonita. Se a gente olhar os fundamentos desse papel, né? A gente vê que perto das construtoras que atuam no mesmo segmento, né? A gente vê que ela tá barata, ó. PL de 24. Sendo que a gente tem aí Cirela. Um PL de 71. A gente tem aí... MRV, não. Qual que era a outra empresa? Acho que... Trisul. Ezetec. Que é tudo o mesmo segmento que ela. Ezetec. PL de 50. Então, pessoal. Essa empresa... Atenção, tá? E o mercado precifica isso, ó. Ora a tendência é a falta fervorosa aí que o papel se encontra, tá? O papel não para de subir. Essa semana teve um rompimento aí da... Máxima histórica, né? 11 com 30 aí. 11 com 37 rompeu. Quem comprou? A gente tinha conversado sobre uma estratégia de comprar a superação da máxima. O stop é aqui embaixo, né? Em 11 com 11 aqui. Não, aqui no caso. Aqui. 10 com 65. Quem seguiu aí o trade se deu bem, tá? Por enquanto não tem entrada, tá? E no diário, Trisul, ao meu ver, tem que corrigir. Também esticado, tá? Pode ser que a gente pegue um pullback aí pra essa região rompida. Ou pelo menos perto disso. Essa semana a minha expectativa pra Trisul é que o papel se comporte de forma lateral, tá? Fique mais assim, ó. De forma lateral aqui. Uma ou duas semanas, né? Que nem ele seguiu aqui, ó. Né? Que nem ele seguiu aqui. Aqui também. Então, pode ser que a gente tenha uma oportunidade aí, tá? Trisul, Even. Even, mesma coisa, né? Que Cirela. Todo o setor aí tá se movimentando de forma igual. Ezetec, se não me engano, também repetiu o movimento aí, ó. Ezetec também. Tá? Renovou a máxima histórica aí. Esses papéis não tem compra, tá? Você tem que procurar compra no diário. No semanal não tem compra. E no diário também tem esticado. JHSF. Pessoal, foi, hein? Que resultado. Essa empresa eu tenho ela aí na carteira. Tô apostando na recuperação da empresa. Que resultado. Que baita resultado. Alta de 8% essa semana. Confirmou. Esse rompimento que a gente havia, havia comprado aqui. Foi uma, duas semanas de consolidação, mas confirmou no fim. Foi embora. Ah, não sei o que eu marquei, cara. Não tem compra. Deixa eu ver no diário. Não, não tem compra. Tem espaço pra andar esse papel. VEVAR. Vamos ver como é que tá. Odeio essa empresa, cara. Odeio essa empresa. Tem que tirar ela da lista. Vou tirar isso aqui, cara. Magazine Weezer. Por hora. É uma baita de uma empresa que eu tenho em carteira. Olha que show de alta. A gente alertou esse trade, pessoal. Aertamos esse trade aqui, hein? Aqui. Pode voltar aí. Tá adertado. Quem seguiu aí, né, o setup. Tá carregando alta do quê? 30% já em 35 dias. Show de bola. Show de bola. Olha a tendência de alta. E o resultado também é incrível. Empresa que tem um baita fundamento. Se descarga aí na nossa bolsa. Olha que show de bola. Olha o patrimônio de empresa. Lucro líquido. Olha que show, gente. Uma baita impresora. Laborização aí do quê? 17 mil por cento em 3 anos. Quem pegou aquele pivô de alta lá embaixo. Aqui, ó. Tá vendo? Uma tendência dessa, tá? Tu opera, mas tu não vende, cara. Segura um negócio desse. Pra que você vai vender um papel que tá numa tendência dessas? Pra quê? Ah, mas tá caro. Tá esticado. É irracional. Lembre-se da frase do João Kenes. Do João Kenes. João Kenes. Tá aqui, ó. Os mercados podem ficar irracionais mais tempo do que você pode ficar solvente. O que que é isso? Tu não vai apostar na venda do papel desse, tá? Na reversão de uma tendência dessas. Pode tá caro, pode ser irracional. Mas o preço pode continuar subindo por mais tempo do que você aguenta levar um short squeeze, por exemplo. Ser estopado. Perder uma baita de uma grana. Por que tu vai operar assim, cara? Fica comprado. Espera aí o sinal de reversão da tendência pra você vender. Por enquanto, fica comprado. Vai levando papel aí, tá? Volume histórico, hein? Volume histórico. Por enquanto, não tem compra, tá, pessoal? Raio 3. Tá entrando no setor aí de logística agora, né? Bens industriais, logística. Rumo, pessoal. Já comentei semana passada. Rumo. A minha expectativa é ou lateralização ou mais quedas. Visto que ela não respeita muito as médias, né? 9, 21. Mas quem comprou a superação da máxima da semana anterior, né? Já entrou no trade aí, tá? Tem que esperar. Por enquanto, eu não faria nada em rumo, tá? R-log é a mesma coisa. As duas andam ali, ó. As duas andam ali, uma do lado da outra, tá? Ó, R-log também. O mesmo movimento. Tá vendo aqui, ó? Compara, cara. Compara. É o mesmo movimento, ó. Tá vendo? Eu esperaria aí um sinal mais claro de alta. Tá? Eu não entraria nesse papel. Subiu muito e corrigiu pouco até agora. Já a Tegma, né? Esse aí foi uma decepção. Porque quem comprou esse rompimento aqui, na semana seguinte, tomou uma paulada, né? Foi tipo um Twin Towers aqui, né? Onde o preço perdeu a mínima aqui de um rompimento que se demonstrou falso. Pra esse papel, a expectativa qual que é? Ou mais lateralização, tá? Ou até queda, né, pessoal? Se perder aqui a mínima, deixa que ando 30 com 21. Muita atenção. Muita atenção se você tá no trade aí. Bom, se foi estopado, né? Se você comprou esse rompimento aqui. Ou até aqui. Quem comprou aqui, acho que não foi estopado. Deixa eu dar uma olhada. Não, porque colocou o stop aqui, essa mínima. Mas muito cuidado, tá? JSLG3, papel que eu também tenho. Me tá dando muita alegria aí. Olha o rompimento, pessoal, que a gente tinha alertado, lembra? Aqui, ó. Volta aí dois vídeos, três vídeos mais. Olha o rompimento que a gente tinha alertado com o volumaço. Ficou de ladinho aqui duas semanas. Até porque o papel no diário tava muito esticado. Veio de uma subida aqui sem parar de 20%. Ficou um pouco de lado. E agora rompeu de vez. Alta aí de 7%. Só essa semana, tá? Tem tudo aí pra continuar subindo. Uma baita empresa. Baita fundamentos. Não tem por que se desfazer de um papel desse, tá? Ou então do teu lucro no papel desse. Usa aquela tática lá de comprar o Sufist aí pra manter, né? O teu lucro. Ó, por exemplo. O alvo dessa movimentação tá em 24,90. Quem comprou aqui no rompimento em 19, né? Então o cara que tem 50 mil reais, 150 mil reais como exemplo. O cara que comprou 50 mil reais em 19, o cara tem 2.600 ações, tá? Este 49.400 foi o caixa que ele utilizou pra montar a operação. No que bater no novo 24,90, o que que o cara faz, tá? O que que o cara faz? Deixa eu diminuir aqui. Este lucro dele de 15 mil, tá? Ao invés de vender junto com a posição, ele mantém isso aqui em forma de ações pra poder aproveitar o movimento atual, tá? Ele vende o restante só pra voltar pro caixa dele, tá? Pra ele poder ficar aí aberto a outras oportunidades e ele vai ter lá um dinheiro que teoricamente ele ganhou, né? Do mercado, uma quantidade de ações que ele ganhou do mercado que ele vai tá sujeito aí a satência, né? Sem correr risco algum, né? Porque em termos de risco, você não tá riscando nenhum dinheiro inicial ali que era teu. Só que você já ganhou. Então o máximo que vai acontecer é sair no 0x0, né? Se a empresa falir. Coisa que dificilmente vai acontecer aí. Login. Aqui só tem a se beneficiar, tá, pessoal? Quem usa essa estratégia aí da realização parcial. Vou fazer um vídeo só sobre ela pra ficar mais claro aqui pra vocês. Ó, pessoal. Login dando mais uma chance aí, hein? Login dando mais uma chance pra quem quiser entrar. Rompimento de livro, pullback, inside bar. O que a gente faz no inside bar, pessoal? O que é um inside bar, pra quem não sabe? Quando a gente tem um candle com uma máxima mínima e o candle seguinte não supera nem a máxima nem a mínima, a gente tem um inside bar. Inside bar em regiões de inflexão. O que são regiões de inflexão? Médias móveis depois de uma correção ou então rompimentos, né? Que projetam um alvo maior. Quando comprados a superação desse inside bar, a chance do trade dar certo é muito alta, tá? Tem um índice de acerto de mais 60% esse trade. Onde a gente teria um alvo aqui, né? No mínimo, em duas vezes o risco pra cima. Ou seja, a gente teria lá em 29,16. Só que nesse caso, como a gente tem uma tendência inteira, né? De alta. E um movimento aqui bem expressivo. A gente projetaria toda essa amplitude pra cima alternada. Então o alvo ficaria em 30,94. Tá quase igual ali. Amplitude de 100% aí do movimento anterior. Loguinho então tá armado aí. Entrada. Gol, pessoal. Deixa eu dar uma olhada em gol. Olha lá. Falei pra vocês que esse papel não ia pra frente, cara. Tá muito difícil esse papel ir pra frente. Olha que candle feio. Olha que candle feio esse aqui. Eu não gosto de operar gol, tá? Apesar de ser um papel que faz movimentações interessantes, né? De alta. Ele é muito volátil, tá? Tem gente que gosta disso. E ele também tem muito sinal falso, tá? Rompimento falso. Tanto de suporte como de resistência. Olha só. Só nesse trecho aqui. A gente tem aqui o papel rompendo uma resistência. Aqui. Repare, ó. Essa resistência aqui foi rompida. Tá? O papel não andou ainda. Aqui a gente tem um rompimento de suporte. Que se demonstrou falso. Então, em dois rompimentos falsos aqui. Tá? E se a gente voltar mais pra trás, a gente vê que teve bem mais coisa. Olha aqui, ó. Isso aqui eu não gosto, tá? Muito volátil. Estopou muita gente aqui que tinha posição comprada. Óbvio, né? O cara recompra depois e recupera aqui. Sai no lucro. Mas mesmo assim, cara. Não é confortável, tá? E eu também não fico confortável em dormir comprado numa companhia aérea, né? Que a gente sabe que pode ter muito acidente. Tem diversas complicações. E não é uma boa empresa. Não é... Acho que o setor, né? O segmento não é muito legal. Home. Esse papel eu tive que zerar minha posição nele, cara. Não tá andando nem a pau. Acabei entrando aí em outra coisa. O dinheiro ficou parado lá. O papel ficou bem... Não gosto muito. A liquidez é baixa também. Fiquei bem desconfortável. É, o rompimento deste topo aqui daria uma entrada, né? Seria como um pivô de alta aqui no semanal. Mas não é um dos meus papéis preferidos aqui. Dentro do setor aí de bens industriais, eu prefiro ir na Login, JLG, tá? Até uma Mills. Mills, inclusive. Vamos dar uma olhada em Mills. Mills. Tá com o cara que vai andar nos próximos dias Mills, cara. Vamos ver. Tá, vamos ver. Por enquanto, nada a fazer. Já foi. Nada aqui, ó. Entrada já foi aqui. Comprimento desta máxima. Inclusive, foi alertar. E no diário também nada. STB3, pessoal. O papel que eu queria comentar. Tocou um compradaço. Então, olha lá. Não rompeu essa inside bar. Tá? Mas aconteceu uma coisa que a gente também havia comentado aqui na semana passada. Que seria muito interessante, né? Seria o quê? Um Canon amplitude menor, né? E que houvesse aqui, tipo, um preço de fechamento de reversão, né? Com uma sombra aqui, procurando essa média aqui. Como se fosse um pullback pra essa faixa aqui de preço rompida, tá? Esse papel, pra mim, tem tudo pra andar, cara. Tem tudo pra andar e tem um alvo grande. Quer ver uma coisa? Se a gente coloca aqui, projeta 100% da amplitude pra cima. A gente vai 9,28, cara. Desde o rompimento deste topo aqui, é o quê? É 33% pra cima, tá? É coisa. E se ele não resolver andar mais aí? Tá? Tem espaço pra andar mais esse papel. O setor aí tem muita notícia boa saindo. No caso, pessoal, como ele não rompeu aqui, não houve entrada. Pra onde é que a gente traz entrada? Visto que isso aqui é um preço de fechamento de reversão. Tá? É esse que ando aqui. A gente traz entrada pra máxima. Ou seja, 7,05, 7,06 rompeu. Dá pra entrar. E no diário, olha que bonito. Olha que bonito aqui. Olha as máximas cada vez menores. Repare como em nenhum dia... Tá vendo as máximas aqui? Em nenhum dia ele superou a máxima do dia anterior. O volume bem mais baixo do que nessa movimentação aqui de alta. Inclusive, a amplitude aqui foi maior, né? Dos candles. A gente olha aqui. A amplitude baixa desses candles aqui. Chegou a corrigir pouca coisa, né? Chegou a corrigir aqui 8%. E agora entrou bastante volume no papel com o rompimento de uma máxima. Tá? Então, no diário, já tem até a entrada do papel, tá? Que foi ativado aqui, ó. Quem tava de olho, pegou o papel no diário. Inclusive, eu fiz isso. Peguei o papel no diário. E vou pegar mais no semanal, tá? Se romper aqui. E daí o stop fica na mínima. 6,74. Tem tudo pra dar certo esse trade, cara. Tudo pra dar certo. Bom, olhar então rapidinho aqui o finalzinho. Setor de saúde. Raia, drogas, zil. Tendência de alta linda, 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 linda. Não deu nenhuma oportunidade pra gente entrar até agora, tá? Fortíssimo papel. Médias esticadas, tá? No diário também. Esticadasso esse papel. Não tem o que fazer. Tem que esperar, pessoal. Happy Vidas. Happy Vidas, cara. Fica difícil falar, né? É uma super tendência, né? O preço aí vem seguindo a média 9. Agora, 21 testicale, ele já subiu bastante, né? Já subiu aí 100%. Mais de 100%. Quem quiser arriscar, dá pra tentar comprar a superação dessa máxima. Bom, já teve, né? Uma entrada aqui, ó. Inside bar, né? Que foi pido. Quem não entrou, dá pra tentar comprar a superação dessa máxima. Mas eu não acredito que seja a melhor condição aí, tá? Eu não entraria nesse trade. Mas o setup tá lá armado, tá? E eu já prefiro muito mais GNDI, tá? É uma tendência um pouco mais comportada. Eu tenho mais segurança em comprar um papel desse, tá? Comprei aqui, nessa semana, né? O rompimento aqui. Comprei no diário. Aqui, ó. Esse dia aqui eu comprei. Já tô carregando o lucrinho legal. Agora ele tá corrigindo aqui pra média de 21 períodos. Inclusive, ativou aqui um setup diário. No semanal, a gente tem uma inside bar. Que, se rompida pra cima, tá? Dá um sinal de entrada. Essa eu acho mais interessante que Happy Vidas. Até porque não tá tão esticada. E a tendência é mais comportada, né, pessoal? E o setup aqui na mínima. Então, aqui tem entrada e aqui tem entrada. Setor de tecnologia, né? Esquia. Deixa eu ver como é que tá a esquia. Opa, a esquia andou. Andou com volume aí. A entrada foi aqui, né, pessoal? Foi alertado aqui. A entrada aqui. Comprei-me dessa máxima. Deu papel ficou dois dias de lado aqui. No diário, armou um pivô de alta. E semanal aqui, fechou bonito também. Por enquanto, não tem entrada, tá? Já foi. Tots. Pessoal, Tots foi alertado, hein? Não dá pra dizer que não. Hoje é o segundo trade que eu alerto aqui de Tots. Eu alertei. Pode voltar aí. Eu alertei essa semana aqui. E agora alertei pra vocês o rompimento desta máxima aqui, né? Semana passada tinha ativado o trade. E não deu outra, né? Saiu o resultado, se não me engano. 9% essa semana. Show, hein? Volume maço também. Show de bola. Olha a tendência de alta. Deixa eu ver os fundamentos dessa empresa. Opa. Dívida caindo. Patrimônio líquido só aumentando. Show. Olha a receita. Que engraçado. Olha como o mercado parou de entregar aqui, ó. Não gosto disso aqui, hein, pessoal. Isso aqui é alguma irracionalidade do mercado. Tá vendo como nem sempre o mercado é racional? Olha lá. O lucro líquido caindo desde 2016 e cotação desde 2016 só subindo. Engraçado isso aqui. Então, este é o papel que eu não usaria a tática de segurar. Tá? Por quê? Porque tu nunca sabe, né, cara? Você pode se aproveitar da tendência, tá? Mas não é um papel pra você carregar. O histórico dele diz que é o papel pra você carregar, tá? Quem comprou papel aí há 10 anos atrás, por exemplo, tá com lucro bacana. Agora, não é um papel cujos fundamentos sejam os melhores, tá? Pose 3. Positivo. Positivo. Deixa eu ver. Esse aqui já foi a entrada, né? No diário tem que ficar alerta aí. Provavelmente, essa semana a gente vai ter uma entrada no diário. Tá muito esticado no diário, tá vendo? Ó, 9,21. Tem que esperar. Pá, mãe. Vou até tirar daqui, cara. Esse papel aqui não tem liquidez e tá uma porcaria. Opa. Prio. Prio tá armado a entrada, hein, pessoal? Olha lá. Tá armado a entrada aqui. Alarme de rompimento. Rompeu aqui, dá pra pegar, hein? Eu quero entrar nesse trade. Tendência linda de alta. Olha aqui, ó. No canal de alta. Show de tendência. Tem tudo pra voltar aqui, a negociar dentro desse canal, né? Ele chegou a perder o canal aqui. Rompimento dessa máxima aqui projetaria um alvo lá em cima do canal, cara. É um alvo gigantesco pra um risco pequeno, tá? Vai ter que esperar o rompimento aqui, o pivô de alta, tá? Tem vulma entrando no papel. Resultado, viu, interessante. É uma puta empresa. Tem muita gente que gosta. A Oi, pessoal. Por enquanto, nada, né? Eu já falei pra vocês. Eu espero o movimento de alta na Oi, tá? Só quando ela romper este topo aqui, em 1,95, tá? Mudar toda a tendência aí. Pra gente olhar a Oi. No mensal, ó. É uma tendência de baixa, tá? Forte, ó. As médias todas apontadas pra cima. É 21 que normalmente segura ela. E um rompimento de 1,95, ali, nos 2 reais, vai anular a tendência no semanal, no mensal e no diário. Ou seja, daí sim dá pra gente comprar o papel, tá? Por enquanto, nada. Mas ficar atento na Oi, tá? Ficar atento. Olhar um pouquinho as Blue Chips, né? Eu não gosto muito. Eu vou dar uma olhada só em Petrobras e Vale, tá? Pessoal, esses papéis aqui é um fracasso total, tá? Bom, eu vou olhar tudo aí pra vocês. Petrobras. Tinha comentado que a expectativa era de alta, né? Essa semana a gente teve um candle de pavio aqui, com volume bem baixo. Opa. Aí, ó. Deixa eu ver uma coisa. Ah, chegou a romper, então. Chegou a romper. Não, mas peraí. Quando é que foi isso aqui? 28,10. Não, tem alguma coisa errada aí. Não... Ele não atualizou a cotação, cara. O que que tá acontecendo? Pessoal, aqui que eu fiz o vídeo inteiro. Com o Profit. Tem que atualizar aí, né? Não, não, não. Não, não, tá certo. Tá certo. Tá certo. Petrobras. Então, a expectativa que a gente tinha de rompimentos e consumidor, né? Rompeu, é topo. Abra espaço aí pra mais altas, tá? Eu não gosto muito do papel, tá? Vou falar pra vocês que não sou fã aí de Petrobras, tá? Vale, a mesma coisa. Não sou muito fã de Vale. A tendência em Vale acabou, tá? Não vejo por que comprar a Vale também. Vale tava interessante enquanto ela negociava aqui, seguindo a CMTA, né? E agora, Vale tem que tomar uma decisão interessante, tá? Ela não entrou em tendência de baixo ainda. Mas ela tá dentro de uma consumidação. Rompeu pra cima, é compra. Rompeu pra baixo, é venda, tá? Use Minas, Gerdau, Goal. Esses papéis, eu já falei pra vocês que eu não gosto de operar eles. Por quê? Porque não tem direção, não tem tendência. Aqui no canal, né? Quem acompanha meus vídeos sabe. Inclusive, eu acho que é importante vocês darem uma olhada no primeiro vídeo que eu fiz aqui, de position, né? Que eu explico como é que eu fiz a seleção de ativos. Se você ver esse vídeo, vai entender que eu procuro sempre ativos com tendências claras de alta, tá? Não é o caso de Usiminas, Gerdau, Goal. Eu coloquei elas aqui porque o pessoal pede pra eu analisar, tá? Mas no semanal, eu não tenho o que fazer esses papéis. Tá? Não tenho o que fazer. Ó, Gerdau. Goal. Tá vendo como não tem tendência? Agora você pega uma IRB, por exemplo, olha a tendência. Uma Magazine Luiza, por exemplo, olha a tendência. Fica claro que o movimento é pra cima. Uma Trisul da vida, olha a tendência. Uma LK, olha a tendência. Esses papéis vocês têm que buscar operar. Não ficar operando Goal, Gerdau. Isso aí é super difícil de operar, cara. Tu não vai ganhar dinheiro nunca operando assim. Tá? Pelo menos no Position. Quanto aos bancos, tá? Itaú. Movimentação até que... Ó, negou aqui, né? Parece que negou. Ativou, mas negou, né? Quem entrou nesse trade aqui, eu manteria esse top aqui na mínima, tá? E seguraria. Tem chance de andar ainda. No diário, se a gente for ver, tava esticado aqui, né? Uma correção no prazo menor. Já Itaúsa rompeu, né? O top foi embora. Essa semana fez um candle de pavio, né? O que sugere que semana que vem a gente pode ter uma explosão maior, né? Um negócio... Um negócio maior. BAS3. Banco do Brasil. Ó, não gostei desse candle aqui, tá? Eu já tinha comentado pra vocês que eu entraria só no pivô de alta dele aqui, visto que ele dá muito sinal equivocado. Muito rompimento falso. Tanto de topo como de fundo. TBDC 4. Bradesco. Mesma coisa também. Esses papéis aqui... Não tá legal, cara. Tem muita mais oportunidade em outros papéis. Tá? No que... Ó, Suzano. Suzano tá interessante, tá, pessoal? Suzano tá interessante. Suzano... Eu compraria Suzano, tá? Tá com uma cara que vai fazer um pivô de alta, Suzano. Cara, tá interessante. Já corrigi tudo que tinha que corrigir, tá vendo? Veio na 72 aqui no semanal. Ela tem um histórico aqui, ó, de buscar 72 no semanal. Tá vendo aqui? Ô, caramba. Inclusive nesse período do ano aqui. Caí no começo do ano e no final do ano precisava se recuperar. Suzano é interessante, tá? Eu pegaria Suzano no rompimento de 35,88. E colocaria os top na mínima dessa semana aqui. Tá? Ou da semana do rompimento. Muita atenção pra Suzano, tá? Suzano sim, tá interessante. BRKM5, pra quem? Tem tendência de alta... Tendência de baixa, perdão. Não tem entrada, tá? Na compra. Entrada só com o pivô de alta aqui, ó. Rompimento de 32,46. Por enquanto é venda. E perdeu a 72 no semanal também. Pode ser que esse papel venha a cair mais. Pessoal, acho que é isso aí. Cansei aí. Acho que deu pra abordar aí bastante coisa. Agradeço aí a presença de todos no vídeo. Se você gostou, deixa um like aqui embaixo. É extremamente importante que você deixe um like. Ajuda a divulgar o vídeo, divulgar o canal. Pra eu continuar aí postando, fazendo esse trabalho, tá? Se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal. Clica no botão inscrever-se aqui. Tem um sininho do lado. Se você clicar nesse sininho, você vai ativar as notificações. Toda vez que eu postar um vídeo novo, seja ele informativo ou de análise, você vai receber aí, tá? No teu computador, no teu celular, né? Na tua conta aí. Beleza, pessoal? Uma ótima semana. Muita saúde, muita paz, muita prosperidade. Ótimos negócios aí pra vocês. Tchau.